Chau mancha? Não, vai agora do churros. A mamãe gostou, o papai adorou e as crianças gritaram. Um, dois, três, quero churros outra vez. Não, agora da pamonha, vai da pamonha. Da pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. É o puro creme do milho verde. Venha comprar minha senhora, é uma delícia. Pamonha, pamonha, é uma delícia. O Titã tá sensualizando no trânsito. Aham, tem pamonha. Aham, tem pamonha. Tem churros também. Tem churros também.